Vamos agora posicionar os objetos. Eu vou começar vindo aqui no tampo, selecionar ele, e a gente vai vir aqui nas propriedades. E aqui nas propriedades a gente já percebeu que a gente precisa girar ele pra ele ficar de pé. Então eu vou vir aqui e colocar que eu quero girar 90 graus e eu dou um Enter. Vamos selecionar os outros objetos. Agora sustentação e vamos resetar os seus valores de rotação pra 0, 0 e 0. Ok, assim a gente tem um ponto de vista melhor dele. A gente consegue ver aqui que ele ficou paralelo ao tampo, a gente consegue ver aqui também na vista superior, e a gente precisa girar ele também aqui 90 graus. E a gente pode dar um Enter. Vamos selecionar agora a base, que eu até vou colocar aqui em cima da sustentação, e eu vou mudar ele aqui pra 90 graus, dou um Enter, e o resto vai ser 0 e 0. Muito bem. Vamos selecionar agora o pé. Esse pé eu vou ter que mover ele mais pra baixo pra gente conseguir enxergar ele melhor. E aí é a mesma coisa, a gente vai colocar ele aqui como 0, 0 e 0. E dá um Enter. Muito bem. Esse pé a gente quer garantir que ele esteja no Ground Plane, que ele vai estar no chão. Então, eu vou vir aqui em 3D, e Move Objects to Ground Plane. Muito bem. Agora ele está no chão. Se a gente girar aqui a câmera, a gente consegue ver ali ele no chão. Eu vou selecionar ele, e a gente vai duplicar ele. Então, eu vou vir aqui no cantinho, botão direito, Duplicar Objeto. Vou puxar a cópia pra cá. E aí, essa cópia a gente vai vir em rotação, e a gente vai girar ela aqui 180 graus em volta do eixo Y, que seria o eixo vertical. E aí dá um Enter. E agora é só puxar ele aqui pro ladinho. E a gente tem ali dois pezinhos. Muito bem. Provavelmente com dois pezinhos essa mesa não ia ficar de pé. Então, vamos selecionar esses dois pezinhos, clicar com o botão direito, e Duplicar Objetos. E essa nova duplicação que a gente acabou de criar, eu vou jogar aqui em cima, e a gente vai girar mais uma vez. E agora a gente precisa girar mais 180 graus. Eu acho que vai ser talvez mais fácil girar elas em conjunto, ou não, vamos descobrir, vou selecionar ela aqui, e provavelmente não vai ser mais fácil girar em conjunto. Então, vamos girar pelo valor no matemático, pra ir bem certinho. Então, em volta do eixo Y, 90 graus. E o outro pé vai ser, em volta do eixo Y, menos 90 graus. Menos porque um vai virar pra um lado e o outro por outro. E aí eu vou pegar aqui o zoom, e aproximar. Pegar aqui o pan, pra mover pra cima e pra baixo, assim a gente aproxima e vê mais de pertinho, pra ter certeza que a gente tá fazendo tudo bem arrumadinho. Bom, eu vou selecionar esse objeto aqui, mover ele aqui pra frente, e mover ele aqui pra dentro. E agora eu vou selecionar o outro, mover aqui pra dentro, e mover aqui pra trás. Vale a pena sempre dar uma giradinha na câmera, perceber se tá tudo bem encaixadinho, se nenhum deles levantou em relação ao chão. Parece que não, parece que tá tudo bem certinho. Talvez esse um pouquinho mais pra esquerda. Ok, tô satisfeito com o pé da mesa. Agora a gente pode dar um zoom out, e a gente precisa posicionar a haste sobre ele. Eu vou temporariamente desligar aqui o tampo e a base, e a gente pode ver aqui de cima também, se tá ficando bem encaixadinho. Então eu vou selecionar esse objeto, mover aqui pra esquerda, a gente consegue ver que ele alinhou com esse pé, agora eu preciso mover nessa direção, e olhando aqui de cima parece que ele ficou bem alinhado. Porém, olhando aqui de frente, a gente consegue ver que ele tá muito alto. Então eu vou selecionar ele, e puxar pra baixo. E encaixamos os objetos. Eu tô com a impressão que ele ficou muito gordinho, então eu vou clicar bem aqui no meio, que é onde a gente pode usar pra encolher ele. E daí eu posso encolher, e puxar ele aqui mais pra baixo, e encaixar novamente. colocar ele em cima do pé. Eu na verdade vou aumentar a extrusão dele, então eu vou selecionar ele aqui mais alto, e a gente pode aumentar um pouquinho a extrusão, e rotacionar ele um pouco mais pra ficar bonitinho de novo. E daí a gente seleciona o objeto e encaixa ele certinho. Bem legal. Agora a gente pode pegar a base, e fazer a mesma coisa com a base. A gente vai olhar aqui de frente, nesse ponto de vista se encaixou, então aqui pela altura, pela largura, e a gente também olha aqui no ponto de cima, pra ter certeza dentro do ambiente 3D, se ele tá bem apoiadinho, bem encaixadinho. Parece que tá bem ótimo. E por último, o tampo de vidro. A gente vai subir ele aqui em cima, puxar ele aqui pro ladinho, e jogar aqui mais pra trás. Esse vai ser um pouquinho mais difícil da gente ter certeza se tá bem encaixado, porque ele é muito grandão, e a gente acaba perdendo um pouco o ponto de referência, que é os pés da mesa. Ups, sem querer eu rotacionei ele. Deixa eu dar um CTRL Z, diger ele aqui mais uma vez. Como ele tem o pivô bem no meio, assim como esse daqui, a gente também pode usar as mesmas coordenadas. Então a posição aqui é arredondando, 15, 50, e a profundidade é 1,77. Meio difícil de arredondar, porque não é um número tão grande. Mas vamos testar. Eu vou colocar aqui mais ou menos os meus valores, ó. 15,78. Então eu vou colocar aqui também 15,78. Um Enter. Aqui vai ser 49,31. Então eu vou colocar aqui também 49,31. E dou um Enter. Que seria a altura, então eu vou dar o CTRL Z, porque eu quero ir mais alto. E agora a profundidade é 1,77. 1,77. Vamos selecionar esse aqui e ver também se tem mais ou menos as mesmas coordenadas. Então 15,78. Então vamos só mudar aqui para 78. A altura vai ser diferente. E o último é 1,77. 1,77. Mas a gente está meio que alinhando todos os pontos de ancoragem desses três objetos. Acho que agora está bom. Deixa eu dar um zoom out. E a gente já montou aqui a nossa mesinha utilizando somente as opções de 3D nativas do Photoshop. Esse tampo de vidro de cima eu achei que está muito espesso agora que a gente afinou a haste. Então eu vou selecionar os dois e eu vou diminuir um pouco a extrusão. Vou colocar aqui 1. E esse daqui que está com 6 eu vou colocar 3. E daí eu vou ter que mover ele mais para baixo para encaixar ele novamente. Se quiser ter certeza se está bem encaixadinho você pode vir aqui e mudar para front. Assim você vai ter uma visão bem certinha de frente sem perspectiva. Aí dá para ter bastante certeza se ele está bem encaixado ou não. Acho que agora está perfeito. Agora é uma boa hora para salvar o seu projeto para garantir que se travar o Photoshop você não perca todos os trabalhos que você já teve. E aí